Eu HP já inicia essa quarta-feira daquele jeitão sem ainda o futebol do Verdão nas telas, já dizendo que vai pingar um aumento maior pro João Paulo Sampaio agora, ele que até aqui tem sido o grande protagonista, o cara que o Palmeiras precisava jogar o tapete verde por onde ele passasse. E vocês acabam tendo uma noção real do que uma só pessoa pode fazer sendo o grande responsável por captar mais de um bilhão pros cofres do clube com as vendas da base? E vocês tem uma ideia disso, dessa sua importância? É sem dúvidas uma grana que não dá pra contar nos dedos e todo esforço da diretoria do profissional em valorizar esse monstro será sempre bem-vindo. E ele está no mesmo caso do Abel, que não existe salário astronômico a ser pago por ele, pois se for necessário abrir mão de economias no bolso pra segurar, não há como medir esforços nisso, ou qualquer coisa alguma que pensem. Pois só nas vendas esse prejuízo acaba sendo recuperado e admito que fiquei surpreso quando o JP garantiu com toda a firmeza do mundo. E pelos talentos que estão sendo revelados nas categorias de base, hoje o Palmeiras vai manter esse ritmo no mínimo por longos 10 anos. E há muita joia valiosa que ninguém conhece, mas logo logo vai estar aí destruindo pelas copinhas que revelam menos em outros times, mas que andam sobrando em nosso verdão e isso até chegar ao profissional, viu? Agora uma bomba sobre esportes da sorte, que tem o propósito de oferecer 310 milhões ao Palmeiras, o que já é um valor superior ao que o Cornetians recebe. E isso pode estar balançando muito a torcida, mas nos bastidores do clube isso passa a não ser novidade. Inclusive existe outra casa que está conseguindo manter uma aproximação maior com o Verdão e ela é a Sporting Bet da Europa, que por sinal é conhecida no mundo todo. E a confirmação que chega sobre eles é que a diretoria já mandou uma contra-proposta pra eles e dependendo do que for acontecer o negócio será fechado logo logo. E além dessas duas casas, também a ABET Nacional que ainda não desistiu da disputa e entre tantas incertezas o que sigo falando aqui é que a meta da Leila é fazer história mostrando pra torcida palmeirense que não existe conflito de interesses. E que o Palmeiras não depende nem um pouco da crefisa e os rivais vão ter de arrumar outra narrativa pra querer tentar diminuir a grandeza do Verdão, mas sempre vai ser todas elas em vão. Pisando o tão falado Super Mundial do ano que vem, o Palmeiras já está iniciando um processo de mudanças no cronograma do clube e a partir de janeiro será montado dois times, sendo um o principal que vai estar presente nesse Super Mundial e o outro que vai ficar em São Paulo pra seguir na agenda do futebol brasileiro. E confirma em primeira mão que enquanto houver chances de paralisar as rodadas, a Leila vai tentar pressionar a CBF. E temos como aliado nessa posição o Flamengo que também não gostou nem um pouco do que a CBF está pretendendo fazer. E já podem ir se preparando pras teorias da conspiração que vão criar em cima disso por parte dos rivais. Pois vão querer alegar que o Palmeiras e o Flamengo estão sendo beneficiados nessa história de potências máximas. E acompanhando essa polêmica do Cornichens de chorar nos porões da vergonha por conta da mudança da semifinal da Copa do Brasil, eu só digo que é uma pena mesmo e não tenho dúvida alguma das pretensões deles, pois em nossa vez, em 2021, quando a CBF debochou do Palmeiras alegando que a gente carregava a culpa por querer estar em todos os campeonatos. E olha que não vi ninguém reclamando disso, mas então aguentem aí essa bucha gambarintas babacões. O primeiro aviso do Abel para o Sub-20 já foi transmitido e alguns jogadores que estão confirmados no profissional terão alguns dias de descanso para então se apresentarem na Academia de Futebol da Barra Funda. E dentre os principais nomes dessa lista estão o Luíde, Tales e o Meia Coutinho, que está sendo mais reconhecido pela torcida após o lindo gol nessa última final contra os Marias. E os planos para eles já foram montados pelo Abel há muito tempo e o que resta agora é o famoso momento certo para isso ser colocado em prática. E que todo o trabalho do JP não seja feito em vão, pois assim como o Hendrik, Danilo e Patrick de Paula, por exemplo, essa nova geração merece seu devido lugar. E que não exista essa historinha de cadeira cativa novamente, o que só beneficia medalhões. E prejudica os mais novos e até aqui, para nossa alegria, não existem casos desses jovens de serem autossabotados no elenco. E confio muito no Abel e sei que ele fará o possível para esses talentos vingarem da maneira correta. E será que há alguém aí animado com essa nova geração da garotada que está vindo por aí? Pois comentem abaixo. O primeiro passo para a venda do Vitor Reis já foi dado e os clubes que fizeram sondagens receberam detalhes diretos dos nossos cartolas para abrir as aguardadas negociações. E agora o Real Madrid, City, Barcelona e Arsenal já sabem que a partir dos 120 milhões o negócio poderá ser atendido. E em detalhes confirmo a vocês que a intenção da diretoria é fazer o mesmo modelo de negócio realizado na venda do Ender. Pois até hoje o atacante está trazendo lucros aos nossos cofres com os bônus e é importante dizer também que o caso do Vitor Reis é completamente o contrário do Estevinho, por exemplo, que se não houvesse a famosa pressão dos empresários, ele não teria saído pela micharia que saiu e a autonomia que temos com o Vitor vai nos permitir que a diretoria faça as devidas exigências para transformar as propostas recebidas em um negócio forte e antes mesmo de um acerto final, já dá para cravar que o Vitor será o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro e agora resta saber por quanto ele sairá e pergunto se vocês aí têm alguma preferência de time para ele ou o que vier é lucro e ainda assim acho que no real seria bom demais vê-lo jogar ao lado do Ender e pergunto se vocês acham isso também. Me digam abaixo. A esperança é a última que morre e é com essa frase que a oposição confirmou a chapa para as eleições do Palmeiras nesse mês e nos bastidores já existe aquela sensação de que ninguém hoje conseguiria arrancar votos da Leila, nem mesmo o Paulo Nobre, ele que não fez nem questão de fortalecer o lado da oposição e entre tanta rivalidade na política do clube, o que os palmeirenses desejam mesmo é de que quem for eleito nesses próximos anos saiba bem conduzir o nosso clube da melhor forma possível e quem acompanhou esse começo de século sabe bem das poucas e boas que nós passamos e se pode considerar que é um verdadeiro milagre essa fase que o Palmeiras está passando pois antigamente contávamos pontos para não ser rebaixado e hoje fazemos contas de quantos pontos precisamos para ser campeões pois a diferença é grande e por isso que devemos aproveitar muito essa fase pois o quanto há de rival que gostaria de estar passando por isso não está escrito e só aumentando a cada dia mais, viu meu povo? E aí, o que vocês acharam do nosso conteúdo e das notícias do dia do verdão? Querem comentar ou sugerir algo aqui para a gente e se lembre de que você é muito importante para o canal Nação Alviverde e sinta-se sempre à vontade até para sugerir pautas de notícias importantes do nosso verdão que então iremos checar tentando levar o melhor sempre para todos vocês, ok? Um forte abraço do HP e até a próxima! Houve um equívoco! Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão campeão Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto